Bom, julgamentos, decisões, são usadas para distensionar ou para cumprir o que está na lei? Não sei, ou para distensionar ou tensionar relações. Fala, Coutinho. É que tem um fato novo que aconteceu hoje à tarde que mostra bem que está certa essa análise feita pela Folha do movimento para absorver esse Jorge Seife aí que cresceu nos últimos dias. O relator Floriano Azevedo, ele tinha mandado semana passada um voto por e-mail para os outros ministros do tribunal em que ele defendia a punição desse Jorge Seife, a condenação dele. E hoje ele mandou um outro e-mail dizendo exatamente o contrário e pedindo a absolvição. Então, é todo o movimento que está acontecendo hoje em Brasília, de pressão em cima do TSE, para que esse senador seja absolvido. E parece que está funcionando isso. Esse movimento está funcionando. Só queria acrescentar esse fato do que aconteceu hoje. Boa, boa, Coutinho. Professor? Se for assim, vamos providenciar uma placa com relação à justiça, a placa com os dizeres fechada para balanço. Todo é evidente que a justiça, e aí todos usam uma frase do Santo Agostinho, que o objetivo da justiça é dar a cada um aquilo que venha a ser seu. Ora, a justiça eleitoral existe, foi acionada em razão dessas situações abusivas que violam o princípio da igualdade entre os concorrentes. Essa é a base, a igualdade entre os concorrentes. Por isso é que existe o abuso do poder econômico, as facilidades, no caso aí o Luciano Rangue, que está nesse embrólio também e poderá ser condenado também, emprestou aí o seu estabelecimento em favor desse senador, emprestou também helicóptero, e também está envolvido um empresário que é presidente do sindicato calçadista, que teria também fornecido verbas. Aí estaria a chamada desigualdade. Para se ter uma ideia, não pode concorrer dopado. E o doping, evidentemente, é o poder econômico. No caso, é esse. Então, se quebra o princípio da igualdade. Esse é um ponto, a justiça está para dar a cada um aquilo que venha a ser seu. Se a justiça se desvia e atua politicamente, aí nós não temos mais a chamada justiça técnica, mas um acerto político. A lembrar, Diego, com relação a isso que eu estou falando, e ainda com relação à atuação da justiça. Ora, existe como princípio básico a imparcialidade. Tudo começa com aquela decisão equivocada, atenção absurda, equivocada, do Moraes, com relação ao episódio da fuga, foi fuga sim, a embaixada do Bolsonaro à Hungria. Esse foi aquilo que a gente pode chamar no popular o quê? O Moraes abriu as pernas. O Moraes brochou para usar uma expressão popular. A partir daí e de algumas posturas do Moraes e aconselhamentos, via Michel Temer e os responsáveis pela indicação do Moraes ao Supremo, para que ele maneirasse. E aí, se a justiça for para o maneirismo, a acomodação, ela está indo por um péssimo caminho. Ora, se Moraes, que agora parece que está querendo mudar a sua imagem, já que não há risco mais de golpe de Estado pelo Bolsonaro, que já deixou o poder, mas aí a coisa é muito grave, porque nesse momento o Supremo também é acusado de formar bloco de juízes para decidir em bloco. Não é mais por tese jurídica que os ministros aderem, mas por bloco a decidir politicamente e tivemos um jantar na casa do Gilmar. Tudo está indo de mal a pior. Se for verdade essa troca de votos, então, do ministro, que é professor, tem um nome a zelar, ele é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estou me referindo ao Azevedo Marques. Se for verdade isso, Cocho, que juiz mequetrefe, não é? Thales? Como é que ele explica essa mudança radical de uma semana para outra? Algum motivo superveniente, muito grave, deve ter acontecido. Tem que ter uma explicação, ele inverteu o voto dele. Quando o juiz, Cocho... Isso é só uma coisa, voltei para dar o crédito da manchete do Globo, na coluna da Malu Gaspar, que é uma jornalista muito respeitada. Sim, muito respeitada. Então, se for verdade que aconteceu essa mudança de votos, o juiz, quando ele dá o voto, ele encerra o convencimento, ele digita o voto dele, ele manda o processo para a pauta, para entrar em pauta. Quer dizer, quando ele mandou, atenção, quando ele mandou pela primeira vez esse voto para que os outros tomassem conhecimento, o processo ele já tinha mandado para a pauta. Quando isso acontece, é na sessão que o juiz vai mudar o voto dele, ouvindo os outros, os seus pares. Por quê? Porque ele ouve o par, o outro ministro, e fala, não, eu errei. Então, ele reforma a decisão. Mas essa história de mandar o voto, depois de já ter chegado à conclusão, de ter elaborado, ter mandado já o processo embora, para a pauta, isso aí eu acho que é um caso raro na justiça brasileira. Que a que ponto chegamos, se for verdade.